Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e eu tô com o Tico hoje. Olá! Tudo bom? Nós vamos jogar Payday, porque afinal de contas o Tico finalmente tem um PC não da Xuxa. Sim, agora meu PC, ele funciona basicamente, ele funciona. Respeite meu PC, olha só, tem um babuíno, porque macaco não pode falar, senão eu vou pra cadeia. Nossa cara, eu vi um maluco com uma máscara de águia, vou dar preio aqui, uma máscara de águia, o paterno dele era a bandeira dos Estados Unidos, e a cor era vermelha e azul, era bem foda mesmo, sabe? Daí, não, extremamente, Ultimate Redneck. Daí eu falei, porra, preciso fazer algo do gênero, né? Daí eu tô usando a máscara de macaco e torcendo pra sair a cor verde e amarelo. Fica aqui. Bom, terminada essa conversa paralela, a gente tá jogando Payday. Nossa, que lindo que tá o Payday, cara. Nós vamos assaltar alguém aí. Já fez 4th Tor, já? Acho que já, eu não tenho certeza. Acho que já, sim, já, já, já fiz. Eu morri tentando fazer. É, é o mais fácil que tem que fazer. Vamos tocar o terror, vamos ver o quê, né? Eu não me lembro como é que se joga direito. Aperta G e tu coloca a massa. G, tá bom. Isso aí, eu tô apertando F. Se pá, não. UF, tu vai colocar... Isso aí, me respeitem, vadias. Agora, meu Deus, o mouse tá muito sensível. Aqui também. O louco tem policial aqui, que tomou na cara. Tem uma... Tem uma câmera aqui. Ah, não. Não tinha uma câmera aqui. Isso, despeço câmeras. Até porque ninguém viu a gente, a gente nem tá tocando um puta terror no meio da rua mesmo. É, pois é. Então. Super discretos aqui. Isso aí. Olha, eu peguei milzão já, hein. Onde é que eu roubo? Onde é que eu roubo? Ah, por isso que você pegou o perder pra jogar comigo. Epa. Olha, eu coloquei uma... Uma paradinha lá. A polícia já tá chegando. A polícia aqui... Ah, aqui não é Brasil, né, cara? A polícia chega... Ô, louco, toma aí, tiozão. What hurt? Meu Deus, eu tô errando todos os tiros. Socorro! Não sei morrer. Socorro, mano. Quando tu aperta F, aperta... E esses PC aqui? E esses fonezinhos da Razer aqui? Então, cara, eu quebro porque eu não tenho nenhum, assim, então... Não fico dando as bastonzadas. Mas, ó, tu tá com os botes... Se você mirar no bot e apertar F, tu chama eles. Eu dei 25 tiros no amigo ali e ele não morreu. No amigo, o brother. Se tu apertar F pros botes, tu chama eles. Então, sempre fica espertinho aí. Opa, olha o tamanho desse cofre, meu amigo. Sensacional, eu tô atirando nos policiais e eles fizeram fodas pros meus tiros. O cara deve estar com um edredom de acolchoado, né? O cara é tão low level que atira baleia de chuva, né? Agora eu matei o policial. O cara tem um estilingue. Ah lá, Eric, a... A... A Drill parou e você nada fez. Feijoada pra você. Hã? A Drill parou e você feijoado. Feijoada, exatamente. Isso é isso. Muitas feijoadas. Muitas feijoadas. Muitas feijadas. Tão maluca aqui do meu lado e você nada faz. Você tá muito feijoada hoje, Eric. Estou. É, eu tenho sempre parado. Eu tenho Drill parado. As duas Drill paradas. Eric. Ajuda, ajuda. Zero fodas para as Drills. Ajuda, Luciano. Aperte F para reiniciar a Drill. Reiniciando, então. Isso, fica com essa Drill aí. Cuida dessa Drill que eu cuido dessas duas aqui. Tá lá. Tá lá. Nossa, quanta gente. Caralho. Esses caras compram Drill na... No mercado paraguaio, assim, né? Porque elas ficam estragando toda hora. Para o quê? Paraguai. Para assaltar. Você tem... Você trouxe munição, né? Você meio... Também não facilita pra nós o bagulho e o rolê. Trouxe, mas... Eu prefiro... Na vida difícil. Não tem essas furescuras aí. Coloquei uma centerzinha ali no meio. Olha só, que pena. A Drill parou... Nossa senhora. Deus do céu. Nossa, cara. Outro rolê jogar esse jogo aqui com... Com uma placa de vídeo. Tipo, você tá muito deslumbrado, gente. Cara, sério. Tipo, tá rápido. Tá fluido. Agora, veja o que você não achou. Chore. Chore e choro, esses fomem da lei. Fomem da lei. Chamou o Robocop daqui a pouco. Esse é legal não, o mod do PD. Ih, rapaz. O que é isso, meu? O Sunfisher aqui. Pois é, o Sunfisher ele é um problema. Ele te mata com um chute e depois que você cai ele fica te chutando. Depois de bater os cacetetes, só de zoar. O Sunfisher, ele é um cara que não puso o dia da perna na academia. Não puso o dia da perna. Everybody's upper body day. O dia do Doritos. Olha só. Eu sou muito sensacional e ganhei um ativement agora. Nossa, cara. Peguei 10 mil. Tu viu que vai sair um DLC novo pra essa post, viu? Sim, do Battlefield pra atirar uma com o hardline, eu acho. É que eu vi essa notícia no Critical Race e o quem escreveu ela é muito bonito assim, cara. Ah, é verdade. Moreno sensual. É, cor do pecado assim. Cor do pecado. Nossa, o policial morreu pulando aqui. Ele pulou pro lado, toma uma paulada na cara. Escreveu essa notícia não é café, mas tem aroma de mulher, né? Ih, caralho. Nossa, olha o Floker aqui. Caralho, quanta gente aqui, meu Deus do céu. Ah, tomei a viga do Sunfish. Me ajuda. Olha só. Me ajuda, Luciano. Very much, Negroman. Tem uma fumaceira aqui, que isso? Ajuda, Luciano. Ah lá, ah lá. Ah, tá batendo o Rockstone. Ah, ajuda, Luciano. Cadê o... Cadê o Sunfish? Tá aqui, tá aqui, rebeta, chutando o Rockstone até o que nem mais. Tô tomando tiro de alguém. Entra aqui na lojinha. Nossa, cara, eu vou ver. Eu vou pra custódia. Você não fez isso. Ah, eu caí, filha da puta. Nossa, que rolê errado. Caí. E agora, José? E agora? Como é que eu chamo, gente? É pra TF, né? Mas o Chains não vai... Eu acho que ele não vai conseguir reviver você, não. Não sei, tem um cara aqui que eu tô enxergando ele. Ah, eu matei. Eu matei alguém. Matou uma criança. Vem cá, Chains. Vem cá, Chains. Falhou. Falhamos, hein? Falhamos. Falhamos, fracassamos. A gente ficou olhando os gráficos bonitos. E perdemos. Sentimos muito, espectadores. Desculpa. Eles foram só seis minutos da vista de vocês. Fodam-se vocês e nós vamos tentar de novo. Aliás, espectadores mesmo, né? Vocês só ficaram só na expectativa de que a gente fosse fazer alguma coisa de útil, mas não... Nossa, feijoada. Eu ainda não entendi direito o uso do meme feijoada, mas eu vou soltando aleatoriamente pra ver quando eu acerto. Não, basicamente nada acontece, feijoada. Pois é, então. Tu já viu... Tu nunca viu o post do feijoada? Não, nunca. É tipo um fórum, tá ligado? Tipo 4chan, assim. Aí aparece um cara com uma foto de um coreano ridículo, assim. Tipo, eu sou coreano, vocês brasileiros são sujos, são nojentos. Vocês gostam de feijoada? Então. É essa fita mesmo. Ah, tá. É o coreano feijoado. E exatamente. É o coreano feijoado. Meu Deus do céu. Eu me sinto um idoso na internet nesses momentos. Se faz o nome dele em coreano, assim. Hã? O nome dele em coreano deve ser feijoada, alguma parada, assim. Porque o cara é muito revoltado, muito revoltado. Eu tô atirando aqui. Incriminadamente nos inimigos. Matando a refém como se não houvesse um manhã. Não, não, não. Eu matei um policial e uma câmera. Eu matei uma câmera, dizer. Tô picando uma loca aqui. Não é necessário, mas se divirta aí. Pois é. É que eu gosto de ficar pressionando um botão contra uma parede. E o Payday é basicamente apertar o botão contra coisas. Tu viu que o Payday tem um mod que é um crossover com Left 4 Dead e tal. O Payday 1, se eu não me engano. Ah, cara, Payday 1, para quem se importa? Aí tem aquele hospital, sabe, do Left 4 Dead. Uhum. E aí tu dá pra gente entrar nele e tal, com os bonequinhos do Payday. Começou a chegar os... Os goods que tem que usar armaduras. Os gun pets. Deixa os dois bots contigo aí. Chama os dois pra ficar com você aí. Acha que eu não consigo me cuidar? Sim. Poxa. Nossa, cara. Que coisa... Caralho. Tipo, a resolução tá tão alta que eu tô vendo coisas idiotas agora. Tem a revista aqui. Tem tipo Justin Bieber aqui. Music em 2011. O Whiskey Tango Foxtrute. Por que a gente não tem C4 pra explodir esses coisas? Eu tenho C4, só que eu prefiro o Sentry Guns. Por quê? Porque Sentry Guns. Seu Rosca Proxa. Tô louco, morre aí, João. Ah, os caras seguem vivo demais, cara. Não é pouco vivo, é muito. Tá até atirando, acho tão vivo. O que me incomoda é que às vezes eu não tô enxergando... Ah, tem um cara com um circulozinho de vermelho. Ah, é o... É o Sunfisher. Ah, velho, tô tentando matar ele. Ah, o life dele é meio que... Tem que atirar na cabeça de Sniper pra matar ele, assim. Eu não tenho Sniper, eu tenho uma... Uma K47 da vida. Eu tô tentando ir buscar ela. E o Sculpe e tal. Nossa, o jogo tá dando uma bundada aqui, tá foda. Tu botou alguma... Uma serra elétrica, né, assim, pra abrir paridos? Pra abrir pirocas aliás. Ah, o cara tá... Foi full batata agora. Nossa, cara, o jogo tá batatando aqui, peraí. Nossa, nossa senhora. Eu acho que a minha internet que tá cagotando tudo. Não sei, aqui tá de bolsa. Não, o jogo aqui tá todo picotado. Porra. Olha o Roxton já era. Peraí, eu tô aqui na frente do Roxton, só que eu não tô conseguindo atirar no... Na porra do bicho. Porque minha tela tá toda... Caralho, cara, o que tá acontecendo, mano? Ah, eu matei o... E eu botou mais uma... Puta, será que é o Mouse, cara? Porra, mas aí tu é um fudido, né? Tu botou uma placa de vídeo nova, tu botou... Ah, não, mas eu tô com tudo novo, cara. Ah, cara, é mais fudido. Outra vez eu abri esse... Esse cofre e saiu 10 mil, né? Você vê, sai sim. Cara, eu abri dois cofre de mil da última vez que ele jogou. Pô, mas que porra, cara? Tá tudo picotado aqui. Oi, amigo. Não tô conseguindo o Moisés, cara. Não tá conseguindo o Moisés. Me consegue, né, Moisés? Tá aí, aí. Onde é que nós roubamos? Onde é que... Cadê? Onde que aperta pra roubar? Bom, tem uma... Olha só, cara, já abriu um. Por isso você tava reclamando. Sim, ó, abri um. Oh, que beleza. Agora é um bom momento, hein? Sou rei da eficiência. Agora eu tô reiniciando mais uma drill aqui. Ah, um Justin Bieber aqui. É, então. Nossa, aí, roube 15 mil. Falta só 10, eu... 10 aço. Esse drill é fucking worthless. Porra, eu tô roubando uma loja que só vende, tipo, Huffles. Vou ganhar 15 reais, cara. Cara, tem, ó. Ó, Huffles e tem... Tem Huffles e tem Huffles e tem Huffles. Ah, tem cereal aqui, cara. Ah, tem Huffles e cornflakes. É. Tá bom. É o mercado dos Estados Unidos. E tem essa porra aqui que eu não sei se é reviradete. É reviradete. É, caralho, é cerveja. Cerveja e suco. É tipo, é uma loja de Red Bull e... E cigarro. Olha lá. Cê vê o Sunfisher catou mais outro. Eu só escuto o barulhinho dele. Deixa eu te escutar, cara. Eu tô metendo bala no Sunfisher aqui. Nada. Você já morreu. Morreu. Caralho, cara. Eu tô achando que é internet mesmo. Foda. Acabou a munição. Sensacional. Ah, tu trouxe a munição, cara. Depois é isso. Sim, sim. Come get some ammo. Ah, eu tô gastando bala de... Ah, tem um colateral aqui. Tá tudo bem. Ó, abriu. Calma, eu tô correndo. Pode ter grande a mão. Vamos segurar aqui o rolê, então. Deixa eu colocar a Sentry Gun aqui em cima. E se eu conseguir... Nossa senhora, nossa senhora. O rolê ficou bruto aqui. Caralho. Mas na minha Sentry Gun, ela é meio... Ela é mais bruto do que a brutalidade. Nossa, cara, tá invisível. Deus do céu, tá um barulho horrível no fundo. É, a Sentry Gun, né? Mais 5 mil. Porra, falta dinheiro ainda. Falta 5 mil. Tá lá no chin... A gente abriu do chinês? Não, né? Não, tem uma Sentry lá no fundão. Vamos lá. Lá longe. Não, me pariu. Vou firmar uma aí. Mãe, desculpa. Tem um policial aí. Ai, 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 eu vou morrer. Ai, ai, sai. Tejo morto, miliante. Tarei que o miliante sou eu. Tejo morto, miliante. Diz que ele bate no policial. Sim. Tu tá bebendo. Tá ouvindo? Ah, eu escutei uma golada aí. Tô tomando meu café com leite. Meu todinho. Vem vida dos campeões. Caraca, tá impossível. Eu não sei agora se a internet ou se é o mouse. Provavelmente o mouse. Acho que tá sem pilha essa porra. É o dono cagado, né? Ah, era foda. Quando eu usava a mão sempre. Era foda quando acabava a pilha do mouse. Aí os cliques não iam. É, então. E tá vindo um cloaker aí. Deixa eu... E o cloaker bateu a centra. Deixa eu espichernando ali. Coloquei a centra aqui pra dar aquele salve, né? Pros caras. E, né, nada aconteceu com a centra. A gente foi lá, conversou com ela e tal. E restarta nada. Os bots ajudaram, né? Eu tô fazendo isso. Já, pede aqui. Filhão, já comecei. Eu já terminei, filho. É verdade. Nossa, olha uma luz aqui na nossa cara. Eita! Morri, socorro. É, eu sou o Fischer, cara. Eu sou o Fischer, é isso aí. É um chute-kill. Levantado pelo Chinks. Horrente. Oh, eu vi um maluco vendendo, cara, essas máscaras no Aliexpress. Com qualidade boa, cara. Qualidade tipo aquelas que a gente tava vendo aquele dia. Que seu irmão comprou aquela máscara maldita. Tu viu a foto que eu botei hoje no chat do Facebook do... Muita merda na máscara do Hotline Miami. Não vi, cara. Eu botei uma máscara de pássaro que eu tenho. Ah, pode crer, pode crer. Vi sim, vi sim. Porque a gente tava disputando quem tava melhor do meio. É assim, galera. A gente dizia... A redação do crítico é a gente mandando fotos um pro outro, mostrando o dedo no meio. Só não mostra o vídeo. É, porque... É, lamenta. É. É que, na verdade, ninguém começou a competição. Ainda, né? Quando começar, vai liberar. Só pode. Vamos correr. Ó, ó. Tá vindo o Sunfisher. Corre. Ô, tá vindo muito Sunfisher, cara. Não tô gostando. É o Sunfisher ou é o... Nossa Senhora. É um cara de vermelho. É porque tem o... Tem o Teaser. Que é o cara que ele tá com... Um Teaser. Por isso que o nome dele é Teaser. E tem o Sunfisher, que era o Cloaker. Que ele é um filho da puta. Caralho. Aí. Nossa Senhora. Dei um colátrio cagado aqui. Tô na... E essa buça tá em 15 segundos. 14 segundos. Nossa, cara. Eu vou... Meu life tá na bita da bita. Tô quase caindo aqui pro bot me ajudar. Porque tá osso. Nossa, Teaser. Tomou na cara pra agarrar a mão do seu otalho. Aí. Abriu. Abriu. Meu, meu, meu. Meu céu. Ai, socorro. Bem, vamos pra van. Não, tem que esperar a van, né? Ah, filha da puta. Agora que o corno vem. Nossa, tá vindo o shield aí, cara. Cuidado. Nossa Senhora, tá na cara. Dá uma paulada na cara. Me ajuda, Lucinho. Não. Ah, é. Tu pode... Tô te levantando, tal, mano. A gente pode render alguns malucos, cara. Esqueci de render. Não sei que eu tenho essa skill. Pode o quê? Render alguns malucos. Se os malucos estiverem sozinhos assim, a gente aperta F na cara deles. Aí eles meio que se rendem, assim. Porque eles são tudo cagudos. Bora, velho. Pô, eu vou cair de novo. Esses caras de armadura são foda. Pô, tu deixa eu ver, né? Ah, merda. Só põe eu. Sunfisher, né? É, nossa senhora, olha o cara aqui, mano. Olha, olha isso aqui. Tá na carrelinha. Um minuto, filho da puta. Ah, me levanta, Luciano. Calma, cara. Você tem 17 segundos aqui. Nossa, nossa, nossa. Pode. Bom, chains é o inútil, né? Nossa, olha lá. Olha o Sunfisher aqui. Ô, tá vendo muito o Sunfisher, cara? Aconteceu alguma coisa. Os caras deram um... Ah, no Very Hard? Não, mas mesmo assim, cara. Essa quantidade só vem no Overkill ou, sei lá, Death Wish. Nunca vi isso aqui no Very Hard. E olha que eu joguei essa porra para caralho. Pô, eu tô fugindo, foda se fosse usar a parede invisível. Hum, cara, vai de cara ali. Invisible Wall. Cuidado aí que tem um... Ah, é, olha lá, tem esse cara aqui. É, tem Shield também. O Shield, ele só é um policial bostinha com um escudo, né? Sim. O nome dele podia ser Shit Copita Shield, em vez de só de Shield. Ah, caralho. Nossa, cara. Ah, só. Esquadrão da morte, cara. Três policial bostinha, cara. Isso aí que eu tava recarregando a munição bem na hora. Que eu tava assustadíssimo. Ah, beleza. Agora deu uma... Oh, que beleza, hein? Nossa, que tempo perfeito. Tá indo. Tá indo. Isso aí, vamos lá. Deixa eu colocar... Ai, filha da puta. Atravessa a parede. Coloca... Não, nossa, não tem mais. Uh, corre. Corre. Isso aí, correndo, correndo, correndo. Tem policial aqui. Nossa, tem um... Tem um Sun Fisher aqui. Um Sun Fisher. Ah, é um Sun Fisher aqui? É. Toma uma hackdown nessa cara. O cara guardando caixão na... Na frente da saída. Tá abrindo a porta? Tô abrindo a porta. Imagina. Eu tava tentando também. Fiquei com inveja. Cinco pênaltis em cinco jogos para o Flamengo. Que que tu postou de futebol que o Bolívar curtiu? Que eu achei... Eu achei fake, na real. Que a... Que a Argentina... Se a Argentina fosse o Fluminense, eu já tava com o advogado preparando pra entrar com... Com o recurso... Com o recurso retroativo pra ganhar a Copa da Alemanha. Quanto foi o jogo? 4x2? Foi 4x2 mesmo, jogante? Foi 4x2. Caralho, né? Pois é. Pô, se o final da Copa fosse 4x2, ia ser bem mais da hora. É verdade. Olha só, eu dei level up. Me chupa, vadias. Pois é, né, cara? Se eu deu... Deixa eu ver como você... Se deu, porra, você deu um... Um senhor level up aí. Eu ganhei um nível só. Tem mais uma... Uma parte? Ah, que merda. Deu escape ainda. Que horrível. O que que é uma escape? Olha o nível de habilidade do cara. O escape é quando... Deu ruim, assim. A gente vai ter que segurar um ponto aqui até... Até chegar o... Entra numa coisa de batatinhas fritas de novo. É, então... A gente precisa arranjar um lugar melhor do que aqui, na real. Deixa eu abrir essa porta. Tem muitas entradas. Sim, temos sniper, então a gente não fica mostrando na rua, não. Eu abri a portinha rola aqui. Vamos lá, vamos lá. Oh, achei um rolê legal aqui, hein? Dá pra fazer um termópolis aqui. É verdade. E agora, seus bandos de zé buceta? Os caras não sabem abrir porta mesmo? Ah, que maravilha. Tem só uma porta, então. Exatamente. Essa aqui da frente. Quando azedar, azedou de vez. Se bem que o cloker ainda pode sair por... Opa! O quê? Eu dei um tiro na cabeça de uma mulher que eu vi aqui sem querer. Apareceu chovão lá, chabau. Pois é. Olha só, tem sopa de batata aqui. Ah, não, não. É potato chips mesmo. Eu utilizo o potato chips. O cara batatou tanto com a mulher ali que não consegue ler. E os policiais acham que eles estão com medo da gente. Viu matar. Você viu você matando aquela mulher ali a sangue final. Esses caras são barra pesada. Isso aí. Morre de medo disso. Ah, não. Eu já vi ele passando aqui. É, já tiraram. Já quebraram o vidro aqui. Já, já. Eles tiram na bunda do um também. Olha os caras entrando agachadinha aqui, pensando que eu não tô vendo. Meu Deus. Meu Deus. Tô vendo, cara. Você devia ganhar dinheiro pro policiais mortos. Vambora. Ó, isso. Maravilha aí. Dá pra gente abrir por aqui a porta aí. Tô abro. Nossa, cara. Você foi muito mais esperito. Muito mais esperto do que eu. Mas muito. Não foi pouco. Foi muito. Tanto que eu morri aqui no meio do caminho. Tem que ver se o bot me... Ai, meu Deus. Nossa senhora. Os caras tão pegando... Meu Deus. O Sam Fisher tá pegando um por um, cara. Eu sei, eu tô ouvindo o barulho aqui atrás de mim. Ai, cabe a porta. Nossa, ele tá pegando por um. Falta eu só. Ai, caralho. Ele vai vir pra sair de mim então. Não, cara. Não, não. Vai. Eu devia ter aberto já. Diogo. Agora tu foi tão bom com mais quanto eu agora. É, verdade. Eu já soltei essa porta aqui umas três vezes. Ai, 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 ai. Vamos, vamos, vamos. Caralho. E pensa... Caralho. Tá tenso isso. O jogo tá... Quase, quase, quase. Quase. Tá embora, caralho. Aê. Cadê a... Cadê, cadê, cadê? Não deu, hein? E aí, por onde é que eu vou? E aí, acabou. Ué? Por quê? Ué, tem tempo, né, cara? Ah, mas eu tava pertinho. Poxa, mas eu tava pertinho. Ok. O cara fala isso no vestibular. Pô, mas tirei. Foi quase, né? Vou cantar mais uma vez. Mais uma vez. O Steam terminou de baixar o Portal 2. Porra, será que tá fazendo download? Não, peraí, deixa eu ver se tá fazendo download essa porra. Sim, com certeza. Não sei. Não sei. Onde que eu vejo, na real? Tô apertando o Alt Tab e vai no Steam, velho. No shit, Sherlock, mas eu apertei o Alt Tab. Onde que eu vejo se tem alguma coisa baixando? E nesse momento, o espectador espera a feijoada. Ô, desculpa. Desculpa, espectador. Como é que volta? Volta, filho da puta. Pois é, então. Eu vou... No aniversário do Tico, eu vou comprar um daqueles cursos de Windows 95 pra ele. Pra ele aprender recursos como Alt Tab. Eu acho que não tinha Alt Tab no Windows 95. Só... Eu vou ostentação agora. Minha K dourada. A K dourada. Pensa, pensa. Pensa no menino ostentação. Olha pra mim. Abre a porta aí, por favor. Olha a minha K dourada. Tente, é só o lockpick, por favor. Ah... Eu tenho bônus, né, de negro. Lockpick. Beleza. A porta fechada, mesmo esqueminha. É só eu não ser vulgo. É verdade. Os caras já viram correndo. Agora eles viram rapidão. Já sabem onde a gente tá se escondendo? Já viram na outra partida? Você conseguiu isso. Você conseguiu isso. Fala o seguinte, ô Eric. Oi. Tomara o seu. Não. É... Dropa o bagulho de munição ali no fundinho. Hum... No fundinho. Aqui. Amo bag right here. Amo bag. Se alguém precisar, já vai tá no esquemão do rolê já. Eita. Pô, cara, a K-47 do lado é muito show de bola, mas tem pouca munição pra caralho. Louco, morre aí, Tiozão. Uma paulada aí pra você largar a mão de ficar vivo. O legal é que eu tô tirando o sangue de vocês tudo aqui. Cês tão tudo menstruando pela cabeça. Ainda bem que não tem friend fire nesse jogo maldito. Pois é. Nossa, cara. Se esse jogo tivesse friend fire, que ia ser tão mais difícil. Mas tão mais difícil. Opa, opa. 30 segundos. Não é só um teaser. O teaser, ele é mais chato do que problema, Cleano. Escuta, quando tiver faltando 10 segundos, tu já vai lá arrombar a porta. Se foda, já vou arrombar essa porra agora. E também pode ser que o carro venha em outro lugar, né? Pois é. Falta 10 segundos, vai logo. Ah, eu já tô aqui, já. Meu, agora eu vou ler pra ele, pra ele suave aqui. Estou sendo menos burro. Chegaram no mesmo lugar. Boa, muito bom. Agora a gente tem 50 segundos, uma parada assim, um minuto. Por aí. Ai, Jesus. Nossa Senhora. Sorte que eu tenho uma K dourada aqui da morte. Sorte que eu tenho as minhas pernas que eu saio correndo. Nossa, tem sniper. Que eu tô fazendo aqui? Corre, diabo. Como é que eu subo isso aqui pra pegar o elevador? Aqui, que é onde eu tô. Vem, 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 vem. É por isso. Porra, você errou 100% o caminho assim. Ah, pular. Vem, nossa, vem. Nossa, que touchado de gente, cara. Vem, corre, corre. Vambora, vambora. Nem pensa em matar. Corre, caralho. Corre, caralho. Nossa, e sniper. Que inferno, cara. Ai, corre, caralho. Por que o meu boneco parou de correr? Ele cansa, né? Não cansa. Fica da puta, tu tá quase chegando. Eu sei que você é um homem de ferro. Pô, hoje é a quarta, cara. Hoje é a quarta. Será que o Palmaria joga hoje? Não pergunto. Vamos ver o que o Google me diz. Pessoal, nós fomos por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado esta missão de alto risco. Alto risco, alto perigo. Morremos algumas vezes, mas, né? Olha, alta no bice também. Alta no bice. O pôr de novo? Se inscreva um favorito. Porra, se eu pôr 3 níveis, vai tomar no bico, cara. Vamos ver o que eu compro aqui nas cartas. Sempre a do meio, sempre a do meio. Always, always a do meio. Tá bom, vamos lá na do meio, então. O que eu vou ganhar? Porra, ganhei cor. Verde e amarelo, verde e amarelo. Nossa, eu ganhei pura bosta. Ganhei o quê? Chosen. Claw Attack. Nossa, cara, a gente ganhou um kit bem merda aqui. Parabéns pra gente. Sempre o do meio, sempre o do meio. Pra se fuder. Isso aí. Ok, desculpa, estava errado. Ok. Bom, gente, adiós. Hasta luego. Valeu!